Os antigos têm uma mania de dizer que a gente tem que ser bom, mas a gente não pode ser bobo. Você já ouviu aí o vovô ou a vovó falando isso, o pai ou a mãe? Eu já ouvi muito isso na vida. Mas e quando a única intenção da gente é ajudar e alguém nos trai, nos engana, faz a gente entrar numa furada? É o cúmulo da sacanagem, concorda comigo? Mas como os bandidos estão cada vez mais abusados, mais despertinhos, eles estão usando diferentes aitimanhas, táticas, estratégias para aplicar golpes e cometer furtos. Principalmente em cima dos idosos. Veja. Malandragem num copo d'água. Esse homem com a caneca na mão está prestes a usar, da bondade de um comerciante para cometer o crime. Ele pede um copo de água. Dorival prontamente atende o pedido, sem imaginar que a sede desse bandido era outra. O suspeito disfarça, pega o celular da vítima na prateleira, coloca no bolso. Toma água, devolve, pelo menos a caneca, agradece, mas vai embora com o aparelho. Eu não busquei o copo d'água, né? Eu simplesmente falei pra ele, ó, quer a água? Então eu peguei o copo, levei aqui o copo pra ele ali e falei, ó, pega ali no banheiro. Ele pegou, entrou no banheiro, pegou a água ali e aí eu de costa aqui pra ele, né? Sem ter muita noção, assim, não tava vendo o que ele tava fazendo ali. E aí, de repente, ele levou meu celular. Onde é que tava o celular? Mostra pra ele. O celular tava aqui, da mesma forma como eu sempre deixo ele aqui, né? Eu trabalho sozinho sempre, sou sempre eu que fico aqui. Aí ele de costa aqui, como tá no vídeo, né? Ele pegou, eu trabalhando ali, ele sempre me pegou aqui, botou no bolso. E deu as costas pra mim, falou mais alguma coisa e foi lá. Lorival é uma dentre tantas pessoas de boa-fé que no intuito de ajudar, se tornam vítimas de quem usa da malandragem pra cometer seus crimes. Essa coisa de eu ajudar as pessoas na boa-fé, a pessoa pega e leva um banho que pra mim era bastante usado, né? Eu tenho aplicativo, eu sempre trabalho com WhatsApp e eu fiquei uns dois dias sem, né, sem... Não é um prejuízo não só no celular, né? Com certeza, né? Porque hoje em dia tudo é pelo telefone, né? Tudo é por mensagem, as fotos estavam ali e tal, então... E agora teve que emprestar de alguém aí? Tive que emprestar e vou ter que correr atrás e comprar um outro melhor, né? Um homem em frente à vitrine das lojas é um criminoso, prestes a fazer mais uma vítima. Esse homem bem vestido das imagens já fez pelo menos três vítimas em comércios aqui da capital. Mas não foi só o comércio, nem mesmo o Museu do Automóvel de Curitiba escapou. O rapaz usa sempre do mesmo golpe. Ele diz que está com o carro quebrado do lado de fora. Chega nos locais de trabalho das vítimas e pede o celular emprestado pra entrar em contato com a seguradora. E aí, Aline, o que ele faz depois? E aí ele aguarda, ele ganha a tua confiança, ele fica falando no celular e dizendo... Olha, apure que eu estou com o celular de outra pessoa, vá mais rápido, passa dados como se fosse o Renan Van do carro, o número de CPF. E quando você se distrai, ele corre. Levando junto o celular? Levando o celular. Comigo aqui, eu estava trabalhando, ele sentou ao meu lado, ele ficou mais de dez minutos comigo. O primeiro cliente que chegou, ele aproveitou que eu me distraí pra atender o cliente. E quando eu olhei, nem carro, nem celular, nem nada. E ele estava acompanhado de uma pessoa de mais idade dentro do carro. Esse é o registro do suspeito dentro do carro usado para aplicar o golpe na capital paranaense. Algumas vítimas registraram boletins de ocorrência, mas até agora o suspeito não foi encontrado. Eu não tenho a menor coragem de emprestar mais um banheiro pra pessoa, que dirá um telefone. Porque é muito triste você saber que ajudou uma pessoa, achando que a pessoa estava num momento difícil, e que a pessoa teve coragem de sentar do teu lado e olhar nos teus olhos e te fazer de idiota. Desanima ajudar, né? Desanima. Te torna uma pessoa, não te digo tão ruim quanto quem te rouba, mas te tira a fé na humanidade.